Então, um dos botões abriu E o outro botão está aqui do lado Eu pensei que fosse abrir junto E ali na frente está o filhotinho Uma mudinha ali Abriu um dos botões E o outro está fechadinho aqui do lado Abriram os dois botões Os dois botões florais abriu Ontem abriu só um Aí hoje abriram os dois Coisa mais linda, né cara Delicada Para um espingudo desse tão delicado